Olá, hoje vamos conhecer o programa Protetores do Lar, que atua na prevenção da violência doméstica através da conscientização de adolescentes. As aulas acontecem nas escolas da rede pública e privada de Santa Catarina. O Ponto.org está começando. Os números da violência doméstica em Santa Catarina são alarmantes. Segundo dados da Polícia Civil, mais de 170 mulheres denunciam casos de violência doméstica por dia no Estado. O programa Protetores do Lar quer ajudar a diminuir as estatísticas. na primeira turma de formandos em 2019, teve juramento para reforçar a necessidade de proteger a mulher e denunciar para conseguir ajuda. Seja ela física, psicológica, patrimonial, sexual ou moral. O programa começou em Imbituba em 2019 por causa dos altos índices de violência doméstica na cidade. Coronel, fala um pouquinho dessa experiência, desse início do programa. Em 2019, nós tínhamos um contato com os indicadores de violência do ano anterior e nós precisávamos de algumas estratégias de prevenção e repressão que surtissem efeito de maneira perene. Então, nós nos reunimos com a OAB, com o CRAS à época, com os psicólogos, para que em três eixos, o eixo cuidado da Polícia Militar com as medidas protetivas, a OAB informando e tornando as pessoas conscientes dos seus direitos e deveres, e o CRAS no cuidado às questões psicológicas, então, que envolve tanto a mulher que sofre violência doméstica como os adolescentes e crianças que passam por aquela situação diariamente, para que eles não reproduzam um ciclo vicioso, que é a vivência numa situação difícil que acontece em muitas famílias. A partir desses resultados positivos, vocês viram a importância de tornar o programa mais abrangente para outros municípios também? Na corporação, ela acaba funcionando como um projeto inicial, embrionário, em que o comando observa os resultados práticos daquela ação. E a partir do momento que nós concluímos e apresentamos os resultados de maneira tão positiva como foi a experiência de Imbituba, ele se tornou um programa da instituição com marco conceitual, assinando um termo entre a Polícia Militar e a Órgula dos Advogados de Santa Catarina, para que nós tivéssemos realmente uma parceria que pudesse ser expandida para todo o Estado de Santa Catarina. As aulas são ministradas para alunos do terceiro ano do ensino médio. Por que trabalhar especificamente com essa turma? Essa turma, ela está na fase de poder auxiliar os seus pais na convivência. Então, como eles estão numa fase de descobrimento agora, de entrar num namoro mais duradouro, no relacionamento, eles conseguem entender a amplitude dos tipos de violência. Muito se fala da violência física, mas a violência psicológica, patrimonial, moral e sexual, elas são tão danosas quanto a violência física, até algumas delas mais. Então, quando a gente traz o conhecimento e falar de um tema que até há tempos atrás era um tabu, então violência doméstica, briga entre marido e mulher, não se metia a colher, nós ensinaremos aos adolescentes que devem sim meter a colher, devem denunciar, devem ter novas perspectivas, e a gente deve quebrar o ciclo vicioso da violência doméstica e cultural que, infelizmente, acontece no Brasil. A partir do momento que esses adolescentes têm o entendimento, fica mais fácil para eles aumentarem a percepção, já que eles estão dentro de casa, e também conhecer os caminhos para fazer essas denúncias, né? Com o eixo, tanto da Polícia Militar, como da AOB, que informará todo o conhecimento hoje da legislação vigente sobre violência doméstica e familiar, a principal, a Lei Maria da Penha, e também a Rede Catarina de Proteção à Mulher, quando nós tivermos uma medida protetiva, ensinando como a gente pode auxiliar essas pessoas na denúncia. Então, denunciou como a Polícia Militar as protegerá, e isso é fundamental para que a gente possa realmente ter uma sociedade livre da violência doméstica e familiar, começando com um programa importante, que envolve exatamente esse aspecto que é tão problemático aqui em Santa Catarina. Imagina o impacto que é isso nas escolas, na sala de aula, já começa assim, com uma policial chegando para dar aula. Isso já é interessante, já chama a atenção. Essa aproximação com a sociedade é muito bacana, né? É uma dos conceitos hoje das Polícias Modernas, é a proximidade com o cidadão. Da proximidade nós ganhamos confiança, da confiança nós criamos parcerias, e das parcerias nós temos resultados perenes. E é esse o grande objetivo da Polícia Militar, que hoje tem um lema muito próximo, preservar a ordem e proteger a vida, e isso está alinhado com todo o plano de comando geral da Polícia Militar, que é uma instituição que tem capilaridade por todos os municípios do Estado. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Rede Catarina. A Priscila vai começar explicando para a gente o que é. A Rede Catarina é um programa da Polícia Militar, uma rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ela se iniciou em 2017, em Chapecó, e hoje é um dos maiores programas da Polícia Militar. Ela visa proteger essas mulheres, ela protege todas as mulheres que possuem medida protetiva. Elas chegam para a gente diariamente, essas medidas protetivas, a gente entra em contato com todas as mulheres, no caso, eu aqui em Balneário Camboriú, e a gente dá todo o suporte que elas precisam, seja psicológico, seja jurídico, a gente faz a visita para todas que precisam, todas que querem, porque nem todas querem a visita presencial, mas a gente faz contato com todas, e a gente dá todo o suporte que elas necessitarem, até o final, até o final da medida protetiva. É para fazer valer na prática essa medida protetiva. Exato. Para elas sentirem que a Polícia Militar está presente, está próximo para o que elas precisarem. E, no caso, tem medidas protetivas, tem prazo de 90 dias, outras de 180, tem umas de dois anos, um ano, às vezes não tem prazo, e a gente acompanha todo esse tempo, até acabar. Ou até vir, né, uma sentença, um despacho, revogando essa medida protetiva. Num momento, Priscila, de muita fragilidade, elas precisam se sentir ainda mais seguras, né? Com toda certeza. Elas se sentem muito gratas, assim, de a gente estar ali do lado, a gente estar apoiando, né, a gente sempre manda mensagem, ou a gente faz as visitas, né, conforme elas necessitam. E eu sinto, sabe, esse retorno delas, sabe, o quanto elas ficam gratas e como elas se sentem mais protegidas, né? Esses assuntos que nós estamos conversando aqui fazem parte das aulas do programa Protetores do Lar, que a Priscila é uma das professoras. Um desafio, né, Priscila, abordar esse assunto para a turma do terceiro ano de ensino médio, falar a linguagem dele, acessar esses jovens. Conta pra gente o desafio aí. A gente está montando uma aula para que seja bem dinâmica, para que a gente possa acessar esses adolescentes, né? Porque tem que ter a linguagem deles, né, para que chame a atenção e que eles possam realmente se conscientizar, né? Se conscientizar no jeito que eles serão, né, como é que eles vão estar nesses futuros relacionamentos e também começar a perceber os sinais que tem em casa para poder fazer as denúncias também, né? Exato. Denunciar, bem como não ser um agressor no futuro. E também as meninas, né, não serem uma futura vítima. A OAB de Balneário Camboriú é parceira do programa. Eu começo perguntando de que forma que a OAB está estruturada aqui no município em relação ao combate à prevenção da violência doméstica. Então, o combate à violência doméstica sempre foi uma preocupação muito grande da nossa subsessão, né? Nós temos índices altos aqui na nossa cidade. E então, nós esse ano, nessa gestão, abrimos a comissão de combate à violência doméstica, né, aonde tem vários projetos. Um dos projetos é a OAB por elas que faz um atendimento na delegacia da Polícia de Proteção à Mulher, né? Aonde ficam ali advogadas plantonistas que fazem todo o auxílio na área cível. Por exemplo, a pessoa tem, é vítima de violência, a mulher é vítima de violência, ela vai até a delegacia. A parte criminal é toda desenvolvida através da delegacia. mas a parte cível não dos alimentos, da separação, do divórcio. Então, nós temos também um projeto que faz essa abordagem ali, esse acompanhamento. Num momento de fragilidade e até de dificuldade, assim, de onde buscar ajuda, o que fazer, né? Eu acho que aí entra essa questão jurídica que é muito importante também no processo, né? Exatamente, porque tendo o conhecimento dos passos que precisam ser tomados, do que ela vai ter direito à proteção, faz toda a diferença. Porque daí empodera a mulher para que ela consiga, porque na verdade, além dos vários tipos de violência, ela é totalmente dependente psicologicamente daquele agressor. Ela sabe muitas vezes que ela precisa modificar essa postura dela, mas muitas vezes ela não tem força para isso e ela precisa de uma rede de proteção realmente, de acompanhamento psicológico, jurídico, para que ela se sinta forte o suficiente para ir denunciar, para tomar os passos para sair daquele círculo. O programa Protetores do Lar dá ao adolescente o protagonismo também de ajudar nesse processo, né? De perceber a violência doméstica, de denunciar. Qual a sua opinião sobre o programa? O que acontece? Às vezes, na própria vivência daquela criança, daquele adolescente, aquilo é uma realidade para ele, ou seja, é natural, infelizmente, é natural ele ver o pai bater na mãe e a mãe não fazer nada. E assim com a irmã e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que ele tem o conhecimento de que este fato é um fato errado, é um crime que está acontecendo ali e que ele pode ser o protagonista para modificar essa situação da casa dele, das pessoas que ele mais ama, ou seja, ele não precisa esperar que alguma coisa aconteça. Ele pode ser proativo e buscar as autoridades, ele pode ir na delegacia e isso que nós queremos passar nas aulas, né? Empoderar eles no sentido de que eles possam ser realmente o cortar aquela violência pela raiz, entende? Para que não continue e para que ele tenha o conhecimento de que isso não é natural. Porque muitas vezes eles entendem como natural e reproduzem isso, né? Depois. Então, para que eles saibam que não, não é assim que funciona e que eles podem ser as pessoas que podem modificar essa situação. O programa Abraço a Mulher já é parceiro da Rede Catarina e também é parceiro do programa Protetores do Lar. A Alda vai explicar para a gente um pouquinho do que que é, como é que é o programa Abraço a Mulher? Então, o programa Abraço a Mulher como já é de conhecimento de muitos na nossa cidade, o nosso prefeito Fabrício e a secretária Cristina, eles têm uma preocupação muito grande com o emocional, com a saúde mental das pessoas. Então, as obras são direcionadas muito às famílias, muito à saúde mental. E, pensando assim, foi criado o programa Abraço a Mulher, que é um programa de proteção às mulheres vítimas de violência. O mais incrível é que foi criado por um homem, esse programa. Nós temos, estamos há três anos com o Abraço a Mulher e estamos já com 19.400 atendimentos até o momento. De que forma é feito esses atendimentos? Nós temos uma parceria com a rede municipal, temos uma parceria grande com a Rede Catarina também. Então, nós recebemos chamados da polícia, chamados do hospital e de outros, até da própria vítima. Nós fazemos o atendimento a partir do momento que a mulher sofre a violência até ela estar segura em algum abrigo, que também nós temos parceria. E fazemos o acompanhamento psicológico depois na Casa da Família, onde nós temos as psicólogas do programa que dão esse acompanhamento para essa mulher oferecendo também vaga de trabalho, para que ela consiga sair desse ciclo da violência de que ela está inserida, que muitas vezes ela está aprisionada ali economicamente também, porque ela não tem uma maneira de sair disso. Então, a gente oferece também vagas de trabalho e faz com que ela consiga ser encaminhada na vida, seguir sua vida sem estar presa a essa violência. Todo esse conhecimento do Abraço à Mulher está sendo aplicado também no Protetores do Lar, de que forma, como é que acontece essa parceria? Então, o Abraço à Mulher nessa parceria é um prazer para nós estarmos sendo protagonistas também desse programa e trazer as nossas psicólogas para mostrar para esse adolescente o que a violência causa não só na mulher, mas causa na família inteira, porque tem o filho, tem a criança, tem o... a mãe, a sogra, o próprio agressor, que também é uma pessoa que está doente, que está precisando de um atendimento, né? Alda, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí no programa, nos projetos, muito obrigada. Muito obrigada. O programa Protetores do Lar este ano deverá ser realizado em todas as unidades escolares da rede pública e privada até novembro. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto Org